Seja bem-vindo a mais uma receita do canal Cozinha ao Ponto. Hoje nós iremos preparar um bolo gelado de coco. Gente, uma delícia, irresistível, muito fácil de fazer. Quer aprender? Vem comigo então. Bora cozinhar! Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais uma receita do canal Cozinha ao Ponto. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar o delicioso bolo de coco gelado. Gente, fica uma delícia. Quer aprender a fazer? Vem comigo então. Bora cozinhar! Rodrigão, e pra começar essa receita eu vou dividir em duas etapas. A primeira, fazer a massa do bolo. E a seguinte, vamos fazer a cobertura do bolo. Pra começar, é muito simples. Pegamos a nossa manteiga. Três colheres. Adicionamos a manteiga. Agora vamos adicionar quatro ovos inteiros. Lembrando a você que as quantidades dessa receita vai estar na descrição do vídeo. Rodrigão, adicionei a manteiga, os quatro ovos. Agora é o seguinte, vou bater uns dois minutinhos, velocidade média. Só pra ficar um creme branco. Depois eu volto pra cá, adiciono o resto dos ingredientes. Seguinte, agora nós vamos adicionar... Aqui ó, tem que ficar mistura. Manteiga com ovos. Vamos adicionar o nosso açúcar. Duas xícaras de chá, de açúcar e o leite continua. Não vai aguardar. Seguinte, manteiga, ovos e açúcar. E aqui está o início do nosso creme, ó. Olha que coisa linda. Bem misturado, bem homogêneo. Agora nós vamos adicionar farinha de trigo. Três xícaras de chá de farinha de trigo. Rodrigão, como que é aquela dica lá, Rodrigo, da farinha? Peneirar? É isso aí. Peneirar você, que é mais do seu bolo. Sempre peneire sua farinha. Eu já peneirei antes, tá bom? Mas sempre peneire, que ela vai deixar o seu bolo muito mais fofo, ok? Aqui ó, vou dar uma misturadinha. Bem de leve. Com a espátula, mesmo pra não levantar aquela fumaça pesada. Agora vamos adicionar o nosso leite. Uma xícara de chá de leite, 240 ml. E também 100 gramas de coco em pó ralado. Agora é só bater tudo. Nós vamos ter a nossa massa perfeita. Seguinte, olha só o ponto da nossa massa, gente. Olha que coisa linda. Rodrigão, dá um close aqui, ó. Olha que massa linda, ó. E o coco ralado dá um toque especial nela. Muito especial. Agora, só vamos adicionar o nosso querido fermento em pó químico, ok? Fogazinha, sopa. É o suficiente. Que o nosso bolo venha crescer. Eu adiciono o fermento, vou bater por mais um minutinho no máximo, pessoal. Só pra poder misturar o fermento na massa, tá bom? Mais um minuto batendo. Beleza, a nossa massa está pronta. Agora eu vou colocar a nossa forma que já está untada. Lembrando a você que toda receita que é bolo, torta, que vai ao forno, deixa o seu forno pré-aquecendo a 180 graus Celsius ou no seu forno médio, ok? Rodrigão, dá um close nessa massa aqui. Olha que coisa linda. Olha. E é normal, ó, ela ficar assim com esses gruminhos, que é o coco, ok? Seguinte, o bolo já está na assadeira. Agora é levar pro forno pra assar durante 20 a 25 minutos em 180 graus Celsius. Seguinte, ó, enquanto o nosso bolo está terminando de assar, nós vamos preparar uma cobertura pra colocar nele pra deixar ele uma delícia. Porque assim que ele sair do forno, nós já vamos molhar esse bolo e vamos levar ele pra geladeira. Muito simples, ó. Leite condensado. Uma caixinha, 395 gramas. 200 ml de leite de coco. Uma xícara de leite. E agora, ó, é só misturar. Fernando, leva ao fogo? Não é necessário ir ao fogo. É só misturar todos esses ingredientes. Não precisa de fogo, ok? Vamos só misturar. Pouco ralado. E pra você que está acompanhando essa receita, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades das receitas que vêm por aí. Galera, é o seguinte, ó. Nossa calda, nossa cobertura está pronta, ó. Só misturar os ingredientes, não leve ao fogo. Agora eu vou reservar ela. Assim que o nosso bolo sair do forno, eu vou fazer alguns furos nele e vou adicionar essa cobertura. E é só maravilha. Galera, é o seguinte, nosso bolo ficou no forno durante 30 minutos, em 180 graus Celsius. Agora, ó, o que eu vou fazer? Fazer alguns furos nele pra poder adicionar a nossa cobertura. Galera, é o seguinte, ó. Já deixei o nosso bolo cortadinho, fiz alguns furos nele. Agora eu vou adicionar essa cobertura nele quente mesmo, tá? Que aí vai penetrar legal essa cobertura. Vai ficar bem molhadinho. Seguinte, ó. Nosso bolo está extremamente molhado, gente. Olha isso. Agora eu vou deixar na geladeira por algumas horas. Daqui a pouco a gente volta pra provar essa maravilha. Galera, nosso bolo ficou duas horas da geladeira. O ideal é que ele fique mais tempo. E também tem uma dica muito importante. O bolo gelado, se você pegar ele aqui e cortar os pedacinhos dele e ir brilhando pro alumínio, fica show de bola pro dia seguinte, dois, três dias na geladeira. Fica muito bom, tá bom? O nosso, eu vou cortar ele agora pra gente poder experimentar. Depois eu vou embalar ele no outro bolo gelado. Chegamos na melhor hora da receita. Hora de provar o resultado da nossa maravilhosa receita de hoje. Olha o nosso bolo, gente, ó. Molhadinho, molhadinho. E o segredo é quanto mais tempo na geladeira, melhor. Eu falei do alumínio, ó, aqui, ó. Se arrumar a cena aí na geladeira, amanhã vai estar uma delícia. Vamos provar? Olha, molhadinho. Rodrigo, dá um colo aqui, ó. Molhadinho, molhadinho. Então, vamos lá. Sensacional. Uma delícia, gente. Façam e tirem as provas aí, tá bom? Nosso vídeo de hoje tá terminando. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.